Olá meus amados, hoje é o nosso 47º dia juntos aqui no nosso cenáculo com Maria, com o Espírito Santo, já nos preparando para o Pentecostes, esta reta final da qual nós preparamos estes 50 dias em oração, neste cenáculo esperando esta chegada do Espírito Divino, que este Espírito Santo nos ilumine, nos ilumine em todas as nossas decisões, na nossa fala, nos nossos pensamentos e na nossa vida. Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Logo no início desta oração, coloque aqui o seu pedido para Nossa Senhora e para o Espírito Santo. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quadragésimo sétimo dia. O Cenáculo. Voltaram eles então para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no Cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelador e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele. Atos dos Apóstolos 1, do 12 ao 14. Estávamos reunidos no Cenáculo e éramos aproximadamente 120 pessoas, entre apóstolos, mulheres seguidoras de Jesus, muitos discípulos e discípulas, todos eles meus filhos na fé. Cenáculo é o lugar da ceia. Por essa razão, reunimos-nos aqui, pois Jesus está entre nós todas as vezes que o pão é abençoado e repartido em seu nome e em sua memória. A casa onde nos reunimos pertence a um dos discípulos. É uma casa bastante ampla, de dois pisos. O Cenáculo fica no piso superior. Como o espaço é amplo, todos estavam bem acomodados. Aqui, dias antes de recebermos o Espírito Santo, fizemos nossas vigílias e orações. Vez ou outra, alguém fazia alguma exortação ou testemunhava os milagres de Jesus em sua vida. Colocaram uma cadeira para mim entre os apóstolos. Eu também dava testemunho da ação de Deus em minha vida, sobretudo da ação do sopro de Deus, que encheu minha alma com seu aroma inebriante. Ainda tínhamos medo e, por essa razão, alguns discípulos ficavam de prontidão em volta da casa. Caso aparecesse algum perseguidor, teriam como nos avisar. As portas do local ficavam fechadas. Nossas orações eram feitas à meia-voz, para não chamarmos a atenção dos vizinhos. Líamos a palavra, sobretudo os textos que profetizavam a missão de Jesus. Depois, todos eram convidados para a ceia, em que Cristo se fazia presente no pão. Reflexão. Transforme a sua vida em um cenáculo. Que todas as pessoas que passarem por seu caminho possam receber de você os dons do Espírito, que habita em sua alma. Oração final para todos os dias. Deus Pai de misericórdia, pelo vosso Filho Jesus Cristo, Redentor do mundo, em unidade ao Deus Espírito Santo, Restaurador da humanidade, eu clamo por intercessão de Maria Santíssima, que o Divino Espírito Santo de Deus possa fazer morada em mim e na vida de todas as pessoas. Eu peço por intermédio de Maria, que foi agraciada sendo filha predileta de vós, ó Altíssimo, esposa consagrada ao Espírito Divino, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço em oração que ela me ensine a fazer em tudo a vossa vontade, ó Pai Clementíssimo. Que ela me forme em seu Imaculado Coração, onde o Espírito Santo encontrou morada. Que ela geste no mais íntimo de mim o Verbo Encarnado. A minha alma deseja ardentemente ser templo totalmente habitado pelo vosso Santo Espírito. Que o vosso sopro de vida penetre as minhas entranhas mais profundas e imprima em mim o selo de ser vossa filha, vossa amiga, vossa serva. Eu confio a direção de minha vida ao vosso Divino Espírito, para que ele reine em mim, pois ele é, segundo a vossa vontade, ó Pai, o hóspede das almas dos fiéis zelosos. Que ele seja a alma da minha alma, seja o meu guia, o meu protetor, minha fortaleza, meu paráclito, afugentando de minha vida e da vida dos meus todo engano produzido pelo Espírito maligno. Trindade Santa, receba pelas mãos de Nossa Senhora de Pentecostes a súplica que vos faço agora, neste cenáculo, na esperança de que nasça em minha vida um novo Pentecostes. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Pai, do Filho e ao Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto